Voltamos e vamos conhecer um pouquinho agora do fundador. Vamos lá. Vocês seguem os escritos de Bahá'u'llá, correto? Perfeito. Vocês creem em Deus? Isso. Sim. Dentro da fé Bahá'u a gente acredita em Deus, de que Deus é um só e de que a humanidade é uma só. E aí que Deus vem trazendo a religião de tempos em tempos, trazendo um novo manifestante. E aí esse manifestante se revela para a humanidade e traz todos os ensinamentos sociais e espirituais. Então que veio Buda, Maomé, Jesus Cristo, Mohammed. Então ele vem trazendo todos os ensinamentos e tem evolução, tanto da humanidade quanto da espiritualidade. E aí para essa época a gente acredita que veio Bahá'u'llá. Veio Bab primeiro, né? Bab significa a porta. E depois veio Bahá'u'llá. Bahá'u'llá, a glória de Deus. Ele trouxe então a renovação dos escritos sagrados, dos ensinamentos, tanto sociais quanto espirituais. Tá. Então, para vocês, Jesus é um profeta ou ele era filho realmente de Deus? Isso. Jesus Cristo é filho de Deus, é o manifestante de Deus, trazido a dois mil e vinte e dois anos atrás. E ele trouxe justo o ensinamento do amor, da servitude, né? E ele traz o ensinamento não só espiritual como sociais. E aí toda uma revolução acontece quando esse manifestante de Deus se encontra entre a humanidade, né? Uma vez que ele ascende aos céus, os próximos que vieram e que já vieram, a gente acredita assim, renovam essa palavra que foi revelada, trazendo novos ensinamentos e novas abordagens dentro da humanidade, tanto para o crescimento espiritual, científico, tudo revivificado, né? Então, a gente realmente entende sobre essa revolução que acontece. E Maria? Vocês acreditam em Maria? Sim, Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Deus. Maria realmente é uma figura feminina muito importante dentro do cristianismo e também dentro da fé Bahá'u'llá. Então, um dos princípios da fé Bahá'u'llá é a igualdade entre gêneros, entre homens e mulheres, né? Então, assim, quando a mulher traz essa questão da emancipação, do protagonismo das histórias, a fé Bahá'u'llá traz isso muito, assim, para a humanidade, principalmente a essa época. E a gente tem uma figura emblemática dentro da fé no período do Bab, né? Que foi uma das letras viventes, uma das pessoas que entenderam a revelação do Bab naquele período, e que foi Tahereh. Então, Tahereh, ela, infelizmente, ela é capturada e quando ela está na parte de enforcamento, quando eles vão enforcar ela, ela fala, vocês podem me matar, mas não podem reter a emancipação das mulheres. Então, o protagonismo da mulher é extremamente importante dentro da comunidade Bahá'u'llá, justo para esse equilíbrio entre homem e mulher. A gente entende que a humanidade é como se fosse uma ave, em que a ave tem duas asas, né? E que não pode uma voar ou salvou sem a outra. Então, esse desenvolvimento é extremamente necessário. E Maria faz parte dessa história. Perfeito. Digamos que eu queira entrar para a fé Bahá'u'llá. O que eu tenho que fazer? Pronto. Desde pequeno, com 15 anos, você já pode se declarar Bahá'u'llá, entendendo que Bahá'u'llá é um manifestante para essa época, entendendo que Bahá'u'llá deixou alguns escritos e alguns dizeres, princípios, né? E você precisa, sim, reconhecer todos os manifestantes anteriores, todas as outras religiões, né? Porque não existe, como a gente se dizer, ser Bahá'u'llá, sem acreditar em todos os outros manifestantes e acreditar em todas as outras religiosidades. Porque, como faz parte de um processo evolutivo, então, você precisa entender o que veio para entender o que está, para entender o que vai vir, né? Então, é isso. Então, não tem um curso, não tem um período de curso, não há essa necessidade. Não. E dentro, quando você começa a participar da vida Bahá'u, das atividades Bahá'u'llá, sim, você pode entrar, por exemplo, num processo educativo. São três processos que acontecem, né, dentro da comunidade. Que é a parte educacional, onde a gente tem as aulas para as crianças, os grupos de pré-jovens, os círculos de estudos. Mas isso é aquele que deseja servir a humanidade, né? Que queira colocar, realmente, um serviço abnegado para que as coisas aconteçam dentro da comunidade. Tem as partes de reunião devocional, que você pode tanto fazer em casa, quanto chamar seus vizinhos, seus familiares, amigos. Tem, também, outro processo que acontece em paralelo, que é o de ação social. Ou seja, realmente se engajar nas ações que possam estar desenvolvendo dentro daquela comunidade ali, para que todo mundo até tenha um equilíbrio econômico dentro daquela localidade. E também tem o processo de discurso prevalecente da sociedade, que é o que me trouxe até a Expo Religião, e que faz com que eu participe de todo esse grupo, né? Porque quando a gente entende que existe uma necessidade dentro da sociedade e que a gente pode, ali, suprir essa necessidade, então a gente se coloca à disposição para conversar, debater, entrar em consentimentos, que é um dos princípios, também, que é a consulta, né? Entender que o que eu tenho e o que você tem pode somar e aí construir uma verdade e um outro entendimento. Inê, você é uma jovem, uma jovem advogada, jovem, quer dizer, faz parte da ala jovem da religião. O que você acha que pode ser feito para divulgar mais a religião e os inscritos de barra rolar aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro? Certo. Aqui no Brasil, a comunidade, uma das coisas que até a Chogue Fence traz para a gente é que a gente, seria interessante a gente trazer para outras vizinhanças, não só para as cidades grandes, né? Então, realmente, a gente vê como que o crescimento em cidades menores acontece em larga escala. E nas cidades capitais, nas cidades grandes, realmente fica um pouco mais difícil porque as pessoas ficam tendo a visão do materialismo, do consumismo e esquecem um pouco de entender sobre o seu lado espiritual, sobre também a sua saúde espiritual. Então, acredito que realmente é essa conversa de coração para coração para trazer mais amigos a entenderem sobre a importância de trazer as virtudes espirituais para a sua alma, para o seu espírito e entender a importância de como se posicionar até com a sua própria religiosidade e entender como fazer parte de um processo de construção de uma nova humanidade. Inclusive, o material espiritual, eles precisam andar juntos também, né? Para o desenvolvimento da localidade. Então, cada barraia que puder contar para o outro, para um amigo, para um familiar, que, olha, a gente está num processo de construção e de desconstrução. Que tal fazer parte do processo de construção comigo? Isso já seria fantástico. Eu conheci, através do mundo, por fotos, templos barrais lindíssimos. Me corrija se eu estiver errada. Aqui na América Latina, vocês têm um que é um formato de uma flor de lótus. Não é isso? A flor de lótus fica na Índia. Ah, fica na Índia. E aqui, fica no Chile, a flor... Como se fosse uma tulipa, né? A tulipa. Quando é que a gente vai ter aqui no Brasil? Ah, fantástica a pergunta, fantástica. Então, a gente tem... Na parte de continente, nós já temos todos os templos continentais, né? Então, a gente já tem nos Estados Unidos para o continente da América do Norte, no Panamá, para a América Central. No Chile, em 2016, tive a oportunidade de ir lá na inauguração, que foi, realmente, o templo da América do Sul. Então, para o continente, já fechou. Mas a gente tem, também, agora, começando a desenvolver alguns templos nacionais. E aí é que o nosso coração bate de esperança para que o Brasil receba, também, essa oportunidade e essa bênção. Não, é possível ter lá. Se não é possível ter lá. Sim. Então, o templo, ele, na verdade, ele traz, assim, a congregação de todos aqueles que fazem parte daquela localidade, né? Então, quando as atividades estão acontecendo em um ritmo intenso e muito, há necessidade de você ter um espaço físico para que as pessoas façam o macho de lascá, ou seja, que as pessoas façam a oração devocional a Deus ao amanhecer. Então, esse macho de lascá, ele não só é o local onde as pessoas vão se reunir, através de um domo central que une todos a Deus, e eles, também, se reconhecem como parte integrante desse templo, dessa casa-mãe, mas, também, em volta dos templos barrais, acontecem alguns outros agrupamentos de estabelecimentos físicos, mesmo, em que pode acontecer, por exemplo, desenvolvimento de ciência, hospital, asilo, assistência social, orfanatos, então, é toda uma estrutura que é sendo criada em volta. Então, o do Chile, ele abarca o continente da América do Sul, e aí, todos os países aqui da América Latina podem ir até o Chile e ter essa experiência de receber todas as emanações e todas as bênçãos e fazer suas orações dentro do templo, né? Aos poucos, esses outros prédios, essas outras estruturas vão sendo criadas. Temos na Europa, temos na África, na Austrália, e a gente tem, também, o Shrine do Bab, que é o local mais sagrado para a gente, né? Tanto em Nhaka, que é onde Barra Olar tem os seus restos mortais, como também em Raifa, que tem os restos mortais do Bab. Então, é para onde a gente até se volta para fazer as nossas orações, é o nosso quebler, né? E é o local mais sagrado. Para o Brasil, é a gente trabalhar muito, fazer muitas reuniões dos outros religiosos, como você sabe que está rezando na direção que você falou aqui no Rio de Janeiro, que se refira a Febarrai? Sim, aqui na cidade do Rio, a gente tem dois monumentos. Um que traz o marco da dona Leonora Armstrong, que foi a primeira barraia que chegou aqui no Rio. Sim, aqui na cidade do Rio, a gente tem dois monumentos. Um que traz o marco da dona Leonora Armstrong, que foi a primeira barraia que chegou aqui no Rio, em 1921, no meio do carnaval, sozinha. Então, ela trouxe, então a gente fez realmente um memorial para ela ali. E também tem a ampulheta, que fica do lado da OAB. É uma ampulheta gigante, que tem também areias de todos os países do mundo, e foi lançada na Eco 92 e relançada na Rio+, em 1921, então é aberto ao público. E o marco da dona Leonora fica perto do Museu da Manhã. Então, bem ali naquela região dos museus. Nós fizemos a entrevista sem máscara, porque nós somos obrigatórios. Eu e na E utilizam o celular. Porque aí já tem o aplicativo certinho que dá preciso. Então, qualquer lugar que nós veja, eu e na E utilizam o celular. Mas seria o quê? Porque aí já tem o aplicativo certinho que dá preciso. Então, qualquer lugar que eu esteja, eu não preciso nem pesquisar, nem olhar, porque eu já vejo. Seria para o nascer do sol. Então, realmente, a gente se volta. Mas é um pouquinho mais para frente, assim. Então, eu prefiro utilizar os aplicativos que já dão as coordenadas perfeitas. E aí, quando realmente a gente se volta para Deus, quando a gente tem essa direção, esse posicionamento, é realmente como se a gente estivesse entrando em conexão. A gente faz as nossas abrições. E é necessário que você tenha alguma coisa, no capete, ou você pode estar de qualquer jeito. E aí a gente começa essa oração Você pode estar numa cadeira, você pode estar no sofá ou não. É realmente com base na cultura do meu filho, você pode estar no sofá ou não. É realmente com base na cultura do povo, né? Que veio, por exemplo, minha família, eu sou de família Bahá'í, né? Meus pais, meu avô era Bahá'í. Mas a gente, eu sempre fui ensinada, por exemplo, a fazer oração, eu sento, fecho meus olhos, penso em Deus, tento centralizar meu pensamento e oro. Mas em outras culturas, eu já tive a oportunidade de ir em outros lugares, as pessoas fazem realmente da forma como elas foram ensinadas por suas famílias, suas tradições. Então, pode ser de pé, pode ser sentado ao chão, pode ser ajoelhado. Só realmente a parte das orações obrigatórias, que tem algumas que têm a forma como você faz, que o Bahá'u lá já designou, o passo a passo, né? Então, isso todos seguem. Mas as outras orações que a gente tem, você pode fazer da forma como você realmente se sentir confortável e mais se conectado e sentado. a gente citou os dois erros de uma flor? Por que o espaço religioso de vocês, a gente citou os dois erros de uma flor? Claro, o jeitinho daquela comunidade onde eles se encontram. Pronto. Cada templo Bahá'í, ele respeita, cara, o jeito da comunidade em que ele se estabelece, né? Respeitando realmente a cultura daquele povo. Então, por exemplo, na flor de lótus, lá na Índia, a flor é um objeto sagrado para os indianos, né? Então, traz a pureza, traz a espiritualidade. E a gente tem, em cada localidade, um pouquinho do jeito do povo. Então, nos Estados Unidos, é tudo rendado, é uma beleza em mármore. No Panamá, ele se encontra no topo de uma montanha, as nuvens passam no meio. Então, também, respeitando a natureza, onde se estabelece aquele templo. da fé Bahá'í. Aconselho a vocês a conhecer, mais ainda, entre na internet, procure. Realmente, a fé Bahá'í está conosco, na Expo Religião, desde o início. E eu posso dizer que é muito bonito. e que os ensinamentos e as escrituras que ele deixou são, eu acho que te fazem pensar, não são imposições. Ele te leva a pensar. A opção é sua, se está bom ou não. O livre-arbítrio. Então, convido vocês a isso. Inaíl, muito obrigada de nos receber e estaremos de volta no próximo programa da Expo Religião, aqui, na TV Alérgica, o canal do povo. E estaremos de volta no próximo programa da Expo Religião, vamos fazer a chamada, primeiro? Na TV Alérgica, o canal do povo. E, like, o canal do povo no próximo programa